A CIDADE NO BRASIL 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 para uma visão do mundo como criatura de Deus e como escada analógica de ser conduzindo ao conhecimento ao amor e ao amor de Deus Ainda do ponto de vista intelectual a nossa segunda coluna é o estudo e a difusão da obra de São Tomás de Aquino em que essa educação para a contemplação foi mais do que em nenhum outro lugar consubstanciada Além dessas duas colunas intelectuais, nós temos duas colunas espirituais. A primeira delas é a prática e a difusão à Santíssima Virgem Maria, com particular ênfase na recitação do Rosário e na consagração a ela, segundo o método de São Luís de Mofor. E, por fim, a utilização em todos os nossos atos litúrgicos da forma extraordinária do rito romano, tanto na missa quanto nos ofícios. Tudo aquilo que está codificado nos livros litúrgicos de 1962. Claro que haveria muito ainda a dizer, mas quem quiser mais detalhes pode escrever para o e-mail e tirar suas dúvidas. Dada esta pequena explicação, passemos ao convite. O Centro de Estudos de Santa Escolástica está promovendo, dos dias 1º a 10 de janeiro de 2018, esse dia 1º é à noite, um retiro espiritual, segundo o método de Santo Inácio de Loyola, que escreveu o seu retiro para ser dado em 30 dias, mas Santo Antônio Maria Claret, num livro excelente, reduziu esses 30 dias para 10 dias. É segundo esse método que o retiro vai ser pregado, vai ser pregado pelo padre Edivaldo Oliveira, que é, aliás, um grande conhecedor desse livro. Durante mais de 10 anos ele usou esse livro para os seus retiros espirituais pessoais. Esse retiro deve ocorrer no Santuário do Caraça, que é um lugar muito apto para o retiro, um antigo colégio da Congregação das Missões, que fica no meio de um parque que é Reserva Nacional, um lugar muito bonito, a 114 quilômetros de Belo Horizonte. E lá a hospedagem custa por volta de R$ 160,00 por dia, já incluída toda a compensação completa, café da manhã, almoço e jantar. O valor exato depende um pouco da quantidade de pessoas e do tipo de hospedagem. Esse retiro se destina às religiosas que já vivem no Centro de Estudos Centro Escolástica. E também há algumas moças que já realizaram conosco pequenas experiências de vida comum. Mas também há todas as moças que desejem esse tipo de espiritualidade, particularmente com a missa na forma extraordinária do rito romano e com o ofício na forma extraordinária do rito romano. Ou também para moças que ainda não sabem se querem ou não querem esse tipo de vida, mas que desejem refletir um pouco sobre a própria vocação, num ambiente de silêncio e de oração. O Retiro de Santo Inácio é um clássico nesse sentido, do discernimento vocacional, extremamente recomendado pelos papas e por muitos santos. Quem se interessar pode escrever para o e-mail que eu já mencionei e pedir todas as informações se desejar, bem como de conhecer mais detalhes sobre a participação. Bem, era isso que eu queria lhes dizer. Se você se interessa, faça contato. Se conhece alguém que possa interessar-se, dê-lhe o recado. Muito obrigada. Salve Maria. Amém. Amém. E aí Amém.